Como é que é a malta? Vamos agora abrir os pacotes da Team of the Year. Gosto a ver se há alguma coisa. Tenho 149 pacotes guardados. Os melhores estão aqui no início. Posso abrir os Mega Packs. Primeiro. Vamos lá. Nada. Vamos lá. Hum? Jimenez. Não está mal. Isto dá pra vender tudo mas... Vendas tudo para o clube porque não gosto de tempo. Mais um Megapack, faço abrir todos os Megapacks até começar a vir os da treta. Nada de walkouts, mas é placard. Suisse, corda-redes, Burkir. Tp4. Olha, vem-me vindo de gajo G100. Já tenho um Duplicate. Isto é, o que que saiu? Quero aqui um wipe no chat. A dizer, Team of the Year. Vocês que façam aí um... Colocam aí quem é que acha que vai sair. Próximo pacote. Não é lá em placar... Não é lá em placar... Não é... Não é lá em placar... Não é lá em placar... Sim, p... Sim, p... Sim, p... Não posso fazer um... um dinheiro mesmo com a venda disto tudo. Estou cheio de Megapacks... Você quer ver o Alcott? Não chegar lá Nem placar Me ignore Acho que há uma altura que vai ser só repetida Já está aqui Deve haver um botão Se não gostar de sempre Puxar para o lado direito Acho que é placar de informe Ou não Eu não sei Informação Senhor Quanto? 76 76 Já tenho 3 Acupamento tabelas que é fixe Mas ninguém vai querer Mega Packs Só me cego Mega Packs RENALDO TÁ BITOS NÃO ESPIRITO SANTO No cantoinho Não sei quanto tempo é que vai demorar este Vou abrir tantos pacotes Uma meia hora Você quer ver o Alcott? Brasil No meio disso entro Remato ao gosto Chico também Põe este Põe este Engagear o P E já tenho aqui este Mas isto é até que é problema Deixar mais para fora Não é só walkouts nenhum rapaz Bender Bender E já está sendo Untradables Quase Quase gostava de ver a probabilidade de ser a ultima lead Nestes Mega Packs Argentira Ponta de lança Igual em... Solskair ali também Vou abrir este Vou abrir este Onde que se vê o Probable Dead Se não dá para ver a probabilidade daqui Esqueceu onde é que se vê os Probable Dead Interesse Vou abrir este Assim de frente Mais um Bender Mais um Bender Ah como assim começaram a ser os repetidos Mas dá para vender Enquanto dei para vender Fogo 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 Nem saiu isto Ou aciona-se fogo para sair um Local Pelo menos Fogo 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 O que saiu isto Para abrir isto Não abrir isto isto é da treta Não tem estado a abrir os BOver Ainda não tem saído nada Não estão os peores Nada de nada Rapaz nem um Vault Desvejo isto Ah, tenho que fazer clicção naquele gajo. Vou voltar para os Mega Packs. Ninguém sabe como é que se vê os... ...poblabilidade dos pacotes. Ou é só aqui que dá para ver? Ah, não é só aqui neste. Isto aqui não dá para ver. Se para os Mega Packs. Não dá para ver o Onyx. 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 Mega Packs. O Onyx. Ah pá, isto está complicado pá. Espresso que é indo forno. Guardar ruídos. Muller. Toma-se Muller. Não dá para vender. 3.000 cons. É o mesmo que apreciava. São Mega Packs. 133. Quantas agentes já abrimos? Não tinha 149. Não abrimos a Cementes. Já passou tanto tempo. Isto é mais uniforme. Mais uniforme. Pua sabão. Ah não! 76, mas é os da trade. Menos dá para vender, se der, era bom. Ah, isto dá para vender. Não vai para o clube. Menos estes 76 que dá para vender, um negócio que faz quick sale. Não faz um estro... Fica rico com informes. Mas sei onde tem o meu dia, então é que um negócio... Bilionário. Está mal, está complicado. Talvez 5 duplicados. Passa acabar com os Mega Packs, mas os Mega Packs devem estar em todo o lado. Não sai, Mega Packs, vou ter que abrir os outros. Ah, Heitor, Heitor. Isto está complicado, vou abrir isto. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai. Impressionante. Não sai, não sai, não sai. Não sai. Como é que o esperecimento a eles? Espanhol, neutral esquerda, não vai ficar isto. Estou louco. O espereço já está acabando, os Mega Perks. Rapaz, eu não vejo nenhum All-Code. Imagina que em 149 pacotes não me saia nenhum All-Code. Nem jogo mais. Nenhum All-Code tem 149 pacotes. E é só pin-fiquistas. Imagina, imagina rapaz. Saber de estes. 2-2-3-rores. Vamos ver se saem ali um de 5 de sorte. Isso que é cabeça, é que ponta de lança. E tem 126 pacotes a faltar... Na verdade, vocês estão a perder. Lá de 2-3-3. Poder de 1-3-4, questiona. O que é isso? Já conheço isto 25 e 26 pacotes Nós já abrimos 23 E nem sei em nenhum local Tenho Caio cedo E nem sei em nenhum local Não Vá Vá Não Não Sou uma garota de fogão Enfim Imagina-se o que se passa Quantos pacotes peixe abrir para sair um local Francês Meio defensivo Matuididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid É legal começar a ver os da treta Vocês que digam aí nos comentários o que vocês acham que eu devia fazer Se vocês conhecem algum glitch para ver se há um logout Aqui já abrei quantos? 28 Nenhum logout Está azul mas eu já sei que não é Brasil Meio defensivo Vi que não era logout Mas pelo menos estamos dando azul Já está a melhorar Nunca se sabe o que pode sair nos da treta Nunca se sabe o que pode sair nos da treta Nunca se sabe o que pode sair nos da treta Mas é mais complicado Nunca se sabe isto é uma questão de sorte Mas Acho que foi bem que Começai a qualquer coisa É que se nos bons Nos bons não sei A probabilidade de sair um bom Nos bons é mais alto Não sei como ganhar o arame nenhum mas Não sei como ganhar o arame nenhum mas Isto é impressionante Para o mundo todo vir Pais imagina 149 pacotes Nenhum logout Impossível Ainda tenho ali uns bons guardados Não é impossível a nascer Isto é o aquecimento Não preciso de ficar nervoso ainda Ainda tenho mais de 100 pacotes Ainda tenho mais de 100 pacotes Eu não gosto de chegar ali aos 30 pacotes Não tenho nem assado nenhum longout Aí é que quando ikke 고i Já fiquei nervoso E é Görido E pro� completed O que é isso? Quando não sai nada, o negócio faz-se-quip, se ainda vê que sai pela carta, o negócio ainda vê, pela carta. Oh, azul! Colombiano! Zapata! E este já sei que não está. Isto já tem duas Andréas, com excel. Isto está à esquerda ou não? Ou não, guarda-riflo. Müller. Ou não era? Esqueça! Fonix! Agora vou ter que fazer que o Excel é este. O que vocês dizem? Que Excel é muito fora. Depois vou para a escola. Depois vou para a escola. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair. Acho que estou a mandar treinadores para ali. Bem, o que vocês acham? Aí nos comentários Já abrimos 38 pacotes E um all-cote Estou aqui a falar com o David Não diz nada Já abrimos Contando com isto 39 pacotes Nenhum all-cote Vai ser recorde Vai ser recorde mundial Estive a pensar Se não me sai nenhum jogador O que é que eu digo no Tweet? Não digo nada Mas agora estou a pensar Já sei Não me sai nada Digo 149 pacotes Zero all-cotes Fica para a história Fica para a história 150 pacotes 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 de 100 Pacotes de 125 Pacotes de 35 Pacotes de tudo Vai ser guardado Tem ali pacotes guardados de 86 A mais Se não me sai o all-cote nesses Se não me sai o all-cote nesses Se não me sai o all-cote nesses Os do 36 Plus É que Nem jogo mais mesmo Estás feliz Está uma miséria francescã Está uma miséria Está uma miséria Está uma miséria Está uma miséria francescã Está um Obrigado. . 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 Estive a pensar um título para pôr no vídeo, um time of the year, qualquer coisa assim, mas se não sai, eu tenho que dizer record mundial de 100 walkouts. Está uma desgraça, está uma desgraça, rapaz, nem sequer quer ver mais, olha o 35, o melhor até agora, eu gosto de 35, foi o melhor até agora, e já veremos 45 pacotes, 45 pacotes e o melhor foi de 25. Não sei se foi o placar também, posso deixar os placar espanhol, muniã em 33. Primeiro, olha, primeiro que não é raro, primeiro que não é raro, primeiro pacote, tem sido sempre raro. Será que é um sinal? Primeira vez para tudo, primeira vez para ter um walkout, primeira vez para ter um negócio de equipa do One, será? Não é, mas acho que é placar. Não, não, já estou vendo coisas a mais. Não, 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 não. �it É abrir até 6 Quantos pacotes temos agora? Agora abrimos o pacote de sangue, acho que eu tinha reparado Já abrimos 50 pacotes Digam aí quantos pacotes temos Bola Só skip neste Fonix E tenho pacotes De 86 a 100 Uns jogadores No mínimo de 86 Quanto é que apostam que não vai sair walkout nisso? Vai sair de 85 No mínimo de 86 E como sou eu que estou a abrir Vai ser de 85 Olha como isto anda Vai sair de 85 Oh meu Deus do céu É abrir, é abrir, é abrir Os tilos estão a brincar com o Onix Só para o... Fonix Estou quase a abrir uns do 86 Para ver se sai um walkout Fonix Fonix Rapaz, eu não acredito Isto já está ficando frustrante Estou ficando frustrado com isto Começar a voar cadeiras De 8 Fonix Mas não sai nada Não sai nada Fonix 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 Esqueceu o que aqui faço, mas para pedir aos dois de EA, mas não vale a pena, não vale a pena. Uma Xpader e os dois de EA. Uma Xpader. Qual é a frase? Então, vou-se falar agora com eles. É isso. Deus os da EA. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir, Deus os da EA. Por favor, não me deem pacotes destes. Por favor. Fazemos assim, Deus os da EA. E faço tudo, o que vocês quiserem. Se vocês me derem um Team of the Year. E faço tudo. Faço aqui um glitch. E cumpro, e cumpro, e dou 100 euros, e dou 100 euros a vocês. 12 mil FIFA Points. Se no próximo pacote. Se no próximo pacote. Este pacote. Zoom Gold. Paz. Eu digo. Se eles me derem um walkout. 10 de EA, por favor. Só peço um walkout. Vai subir. Não, não. Não dá. Não vale o tempo. Sabes o que é que eu tenho que fazer? Os 10 de... Mas ainda falta. Os próximos... 10 pacotes. Vai ser um walkout. Eles estão a falar comigo. Eles deram-me uma dica. Eles deram-me uma dica. Vocês sabem qual é que é. A dica que eles me deram. Fazer assim. Fingi que eu vou comprar. E depois de repente. Nem compro. E abro pacote. E eles pensam que eu paguei. Não é? Não é assim. Nem sei mais o que faça. Um pacote com o nariz. Será? Um pacote com o nariz. Será? Pacote com o nariz. Ah se foi. Pacote com o nariz. Estes pacotes também são... Eles são assim muito bons mas... Já sei o que fazer, vou voltar aos Mega Packs Vou voltar aos Mega Packs Vou voltar aos Mega Packs Eles estão aqui escondidos Mega Packs O que é que tu achas? Já... Já falei com os deus da EA e tudo? Não... Eu te mostro desse para falar com os deus da EA Pelo menos um Goretzka O melhor que comecei até agora foi um Godin E este é o segundo melhor, Goretzka Já abrimos, vai saber quantos pacotes? Eu tinha 149 Falta-me 89 Ou seja, já abri quantos? Vocês que já estu ficando baralhados, eu nem esqueci quantos aqui já abri Já abri 60 pacotes 60 pacotes em um walkout rapaz Diz de quando é que isto já me aconteceu? 60 pacotes 60 pacotes 60 Para ter um walkout? Olha, eu fui para a cara de INSQV Eu só estou procurando de walkouts agora Olha, bonitinho Eu não fui bem Eu estou entrando em desespero Foda-se Eu estou entrando em desespero Foda-se Estou abrindo mega-packs Como é que estão os mega-packs? Estou cortando agora os mega-packs Estou com um walkout que faço-me a fazer este Um walkout que faço-me a fazer este Um walkout que faço-me a fazer este Um de form-me Que é isto? Isto não é Isto não é Tu vejas Ao fundo A primeira coisa que tu vejas é walkout Se tu vejas O voo do lado do fundo do zone E quando tu vejas E quando tu vejas O voo do lado do zone E ai sei O voo do zone Rapaz, é que não sai walkouts, é que não sai walkouts, acho que eu vou parar de abrir-me, eu vou parar de abrir-me, está aqui qualquer coisa de errado, eu vou abrir todos os pacotes, não vai me sair nenhum walkout, se não sai nenhum walkout, nem jogo mais, tudo adesivo, não jogo mais, eu ainda estou contando coisas do 36 para cima, que isso já sei que vai ser, mas Phoenix, imagina também se não sei se Phoenix, se não me enlhe meu 36 e eu saio de 25, Phoenix está a usar com a minha cara, se não sai, não sai nenhum, eu nem sequer estou vendo se é placar ou não, já, né, olha só, eu vou ficar com ela, vou mandar isto para baixo já não vou ter dinheiro ali na lista de transferências e tantos duplicados que já tenho e nenhum alcalde se ainda fosse duplicados do 86 nem sequer do 86 é nem sequer rare nem sequer rare nem sequer o que se passa daqui um glitch e mesmo sequer pode estar deixando de novos e είναι e não é e Eu já estou a pedir rares, eu já estou a pedir rares Eu já estou a pedir rares, não que seja rares Foi um pacote de empresto Isso vai tudo para baixo, acho que é que eu vi demais Acho que é que eu sei, não acho que é que eu saber Vou abrir um do 36 Vou deixar para o fim Vou deixar para o fim Imagina que nesta onda do 36 Se eu abro um do 36 agora e não me sai Se sai um do 36 Abro no meio do meu 36 E sai o 36 E as horas que eu tenho que pegar para abrir o resto Olha, vou ainda abrindo Vai abrir um só, mas eu acho que nem sequer aparece aqui Não aparece ainda Quando apareceu Aqui só aparece 30 Abriu um mega pack Abriu um mega pack Isso rapaz, não sai walkout rapaz Isso rapaz são walkout Quero lá saber libertadores Olha se fosse ponta de lança Se fosse aquele gajo Mas não é Se fosse aquele gajo Se fosse aquele gajo Deixar que ir e já vou ter que Já estou pegando isto Eu já nem sequer sabem o que é que fazem E quantos pacotes quis abrir? Tem 79 que falta Já abri quantos? Já abri 60? Não Mais 70? Já abri 60 60 60 Zero walkout Eles estavam a gajar com a minha cara Sabe para onde? Nem sei o que aqui faço Tá Não vale a pena Mas se é para acabar com o Fefe Acabar com a Com a minha miséria Eles que me batem agora Eles que acabem comigo Agora Antes que Antes que seja mais doloroso Fico que seja agora Do que Mais para a frente Mais sofrimento Não sei se quais são os pacotes Agora que eu abro Sabendo isto Não sei se quais são os pacotes Mas Nunca pensei chegar ao 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 momento De dizer Rapaz Desde que me saís um 86 De 30 Desde que me saís um sommer Se me sair um sommer Já fico contente Um sommer Já fico contente Se abrir o resto dos megas Dos megas Um sommer Walkout Walkout Finalmente Finalmente Rapaz Finalmente Eu busco isso Eu busco isso Mas finalmente Não gostei um walkout Deve-se ele sair Festeja com ele Finalmente Um 87 Da treta Mas é walkout Finalmente 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 Já não vi um walkout Desde do ano passado Desde do ano passado Diz-se não me engano Depois de quantos pacotes Depois de quantos pacotes Depois de quantos pacotes Eu preciso abrir 63 63 63 63 63 Para um walkout Falta-me 76 Ou seja Vou ter aqui mais um Dois walkouts Em 150 50 pacotes Mas já é o inicio de ele De uma cura Já Eles já estão-me a fazer Cossuquias Já estão-me a fazer Cossuquias Já estão-me a fazer Cossuquias Já estão-me a fazer 63 pacotes Um walkout Esqueci quantos Mega Packs Ainda falta Brasil Marcel Apesar daqui Isso é o Alex Tails Ainda percebem Se fosse Untread Ou seja Para a minha Cape Para vender o outro Mas dá para vender Estou-se ficando com 88 clubes Foda-se não Make a pack Oh Azul Francês De vez à esquerda Mendy Oh Já já Pelo menos tem aqui as boons Dois Não dá para vender Olha Veio O Alex Já vai vir embora Daqui É isto Vamos precisar um varando Já vão-me ver A minha equipe É Não dá para vender É É Deixá-lo É É Seu É 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 Eu já tenho repetidos E não dá para vender Megapacks 3 Megapacks Nada O placar Já moro goto O Brasil Central Falei O que é isso? O que é isso? Não, eu não vou Eu vou fazer uma peça Faltam quantos Megapacks? Falta 2 Ainda O que é? É rá, eu não vou passar Não, não vai passar Não, eu não viss Eu não vou passar Eu não vou passar Tenho a vender... Vou vender a quick sale Outro mega pack Será que é placar? Tenho a vender Tenho a vender Tenho a vender 69 pacotes Já abrimos quantos? 40 mais 40 mais 50 90 pacotes em walkout 90 pacotes 90 não 80 80 pacotes em walkout Quem é que acredita nisto? 100 Iis... Tenho de favor Irã... Puta de lance... Taremi F*** É o amigo dele O amigo do Taremi Vá se ver com o nome dele O nome dele... Quanto é que vocês me dão se disser o nome dele direito? O que é que é que eles te perguntam? O que é que eles te perguntam? Galatinho... Se você não me perguntou o que isso é que eles dizem Nunca mais guardo para coach Nunca mais guardo para coach Nunca mais guardo para coach Vou fazer isso. Straightira. Alguém. Vou fazer isso. Até estou fazendo Quicksals 84 É Abuso É Abuso Devo ser absurdo É Abuso Depois vou atirar Malzão para lá O que é passageiro? O que é passageiro? O que é passageiro? O que é passageiro? Não sei se isto vai fazer isto porque você vai fazer isto Deixe lá uma pausa Eu não sei se você tem a diarrhea, não é? Hum. Eu li de manhã com a corda aí. Sabes quando tens aquela coisa óbvia... ...e... 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 ...em чуть naquele morrinho... ...e... ...e... junto já... ...i não conseguirem... Eita se está aqui hoje em dia rapaz é que é impressionante, é que é impressionante e nunca vi nada assim igual rapaz deve ser, é da conta rapaz, é da conta isto é por sorte, sorte e azar e não sei o que mais deve ter uma olhada em cima de mim, rapaz, que nem esquecei vou brilhar estes dois para ver espanhol, é sempre espanhol, rapaz, não grimo alto, já estava vendo que era um grimo alto já ia mandar um monte de contato pelo vizinho francês, melhor francês, o que é que é isso? não vale a pena, não sai nem saio, nem jogo futchampions, nem jogo mais feio que abuso já abri já abri 90 pacotes, 90 um walkout, 90 pacotes, um walkout se eles não me dão um time novo dia, rapaz, ainda sai rapaz não sai nada já estou forte de abrir para coach, não gosto de ter aquela coisa, ah vou-se abrir para coach e já nem sequer quero abrir conheço, já estou aqui, com tempo de ir para coach, não sei beleza 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 Tem um chão de Eu tenho 47 mil moedas e comecei com 20 trias. Eu tenho 47 mil moedas e comecei com 20 trias. Eu tenho 47 mil moedas e comecei com 20 trias. Ui! Welkot! Inglês! Sterling! Finalmente 2 Welkots! Finalmente pegamos um Boogieel! Já tá mirando E dá para o vindo Já temos dois lockouts Dois lockouts Os guys, o costro e esses guys, os streamers Eles metem ali em baixo Quantos team of these tem? Tem um, dois Quantos lockouts tem? Um, dois, já tenho dois Dois lockouts, em quantos pacotes? Quase... Quase 100 pacotes, dois lockouts Ele no screen estava tudo fudo E deu... Ele estava luchado O lock mercado tem pacotes Ele abri e sai seguidos com lockouts Eles fazem propósito Chega estes dias É raro de ser lockout Eles fazem muito propósito E imagina teres mil Ronalds também Rapaz, é... Não vale a pena guardar pacotes É ir a brand que tu fazes mais dinheiro Do que estar a fazer isto Rapaz Não sai nada rapaz Não sai nada Já se vê Já... Erramos E aprendemos E... Para a próxima Já se sabe o que se faz Para a próxima Neste que este jogo Este Neste que tem Este é divisão Se fosse o De Jong Vamos a jogar... ...e indo fora já tinha a cabeça de roda olha ali um gajo do Kaiser Chiefs quer dizer isto gajo quer dizer já ia trocar tem silvers e já tenho repetido como é que eu abro isto dos jogadores dos raros nada nada passo a frente se vai sair agora só me seco ainda tenho o tempo todo já estou aqui deve mais de uma hora talvez de certeza mais de uma hora rapaz ainda sei como é que tu vais abrir 500 rapaz vais abrir 500 em 3 horas sempre abri blocos e não sei e só me seco 2 blocos isso ai azul e tu só abris 500 e não sei e só abris 500 e só abris 500 e tu só abris 500 e não sei e não sei e não sei e não sei não sei já abrimos 100 pacotes pessoal pelas contas 100 pacotes numa hora 2 walkouts supostamente em 150 pacotes vou ter 3 walkouts posso ver? pela estatística é assim não sei esperemos que esse walkout seja um T-Move da ESS não por favor não sei não sei que entendi é não sei que É isso que eu vou fazer Não se preocupem que amanhã há mais Amanhã há mais Com tantos jogadores que tem Pelo menos um Ronaldo Já estou a pedir um holocaute só Já não peço a equipa de um ano Fui, se pediu-te e mandou-te Ah não, mas ele não dava para vender Já acabou os dois Já está aqui Já está aqui Isto não sai holocaute e passa à frente Não gosto de voltar aqui o dia doido Só para ver Meia dúzia de Gatos pingueados Já está aqui Já está aqui Já está aqui Estou aqui Não estou sem medo Não estou sem medo Estou sem medo Estou sem medo Estou sem medo Ainda tenho pacotes piores. Ainda tenho pacotes piores. Ainda tenho pacotes. 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 Já abrimos. 110 pacotes dos pacotes. 110 pacotes. Ainda não deve passar a frente. 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 Um like ainda fazia mal. Vamos lá. Deixa eu ver o que é, deixa um pacote de tempo para este, vamos sair o Ronaldo aqui, um pacote de tempo para este. Foi um pacote de tempo para este. Estão aqui os detentícios, vamos tirar estes sete de treito primeiro. Mais um helicóptero e dás like. Em quantos pacotes? É que do nada posso carregar ali no 86GCM. Eeeh, 85, 84 também aqui. Isso aqui de hoje. Não é apagando e baixar estes aqui. Não sei se eu podia estar a ver. Vê quem é que tem este livro pela nova pura. O resto eu posso ver. Porque eu não sei qual é que é os SBCs que tem. Não sei o que é que este pessoal deu. Não sei o que é que este pessoal deu. 33 pacotes a faltar o pessoal. E dois locotes. Eu estou a tentar entregar já era isso. Ah rapim. Muito obrigado. Eu não esqueci o que é que eu dico. Só vou abrir. Quanto é que vocês apostam que eu vou abrir o D-86 e vou dizer walkout? Eu já sei que é walkout mas vou dizer o walkout Oh walkout, zoom! Rapaz Fonix, rapaz, eu nem pensava que era Ah, rapaz, que o meu coração ficou a bater Ficou a bater Foda-se, foda-se Olhinho do que ficou apertadinho O que é? Tá na fora minha voz A來說 vai uma segurança Tá ou united com aaliação Ó, eu já te mandei Demorou e deixa de ver Foda-se né? Foda-se, não sei raro, sei mundo... Não percebi isto aqui agora... Vai zelar, zelto, vai de parto... Isso não conta... ... ... Mas ainda tenho aqui pacotes bons Olha estes aqui Calma que vocês Quem continua aqui Vai ver o que é bom agora Vocês estão a entrar agora na altura certa Que agora é que vão ser elas Até agora fui o que é semente E olha ali o Gochan Será que eu não consigo vender E olha lá que saia O que é que eu vou fazer ali Agora que vão ser elas 26 pacotes Agora com os pacotes bons vão estar aqui E olha Isto vai ser o ultimo da treta Agora com os bons vão sair Agora com os bons Agora com os bons Bem Tenho estes dois Os pacotes de 50 Megapacks 72 O que é que eu abro Os primeiros Estes Vou abrir estes Não sei nada Estou ouvindo o que vocês estão comentando mas ainda não estão a aparecer aqui Não sei Não sei o que vocês estão a dizer Não sei o que vocês estão a dizer Não está a aparecer Não está a aparecer Para abrir não de uma vez Estou abrindo Estou abrindo Já estou aqui mais demora a abrir Aqui ainda não é este O que eu gosto de estar aqui a sofrer Vamos deixar isto Vamos abrir isto Vamos abrir isto Sérgio Roberto 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 Pensava que era ou não ir Pensava E demora para abrir isto Estou a ver se eu tenho que tu abrir isto Timo rápido Está aí, gente, um carro Está aí, gente, um carro Não é o que eu faço aqui Mas é muito bom O que é que eu faço aqui agora? Um emblema. Como é que se... Perfeito. Não sei o que aqui fiz. Eu aconselhava-vos a não sair agora. A não sair agora. Que agora há que vão sair os bons. Já vi que não sei quantos paieses. Aqui na minha frente. Bem. Estes de 32 já não há. Ou estes os primeiros. Estes pacotes de 50 primeiro. Tchau. Já vás embora David. Volkout. Suisse. Guarda-raídos. É o Sonner. É o Sonner. Não há algo especial. Mas é Volkout. Quantos Volkout já tivemos? Já perdi a conta. Acho que são do tipo de potra. Já tivemos. Isto agora é que vão sair os Volkout. Estes. 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 Espanhol, Central, Piquet, eu sou paude. Sergio Ramos e não... Não paude. E é isso. Começar a ver os walkouts. Nada seco. Deixa eu tirar aquilo ali que já está cheio. Quis pacotes pá. Quis pacotes a faltar. Duplicado Godin. Se mandar isto para baixo. Isto, isto. Para que este o próximo. Vamos lá. 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 Letra! Olha só que eu pesco 100 mil moedas! Ahhh! Não é Volcout! Tá dado a sunho! Não posso fazer nada, a culpa não é bem. Nunca vi uma coisa assim, para ser sincero. Nunca mais faço isto. É para nunca mais. 2 pacotes de 100. 3 pacotes de 125. 2 de 86. Já está os bons nestes pacotes. Estes 2. Não digo. Mas eu digo. 24. Estes últimos 10 pacotes. Tem que me sair. 5 walkouts. Não rapaz. Estes últimos 9 pacotes. Tem que me sair 6 walkouts. E digo 6. Só para vocês verem. O risco. O risco. O risco disto. Abre-se qual primeiro. Os pacotes de 100. Os de 36. Vai ser para esta a ordem. Esta a ordem. Pacote de 100. Vamos. Vou-me puto para aí. Afastar a cadeira. Walkout. Mohamed. Salah. Aar. Agora sei. Disse. Você acha que agora nunca vai chegar o UR. Já vai chegar o UR. Finalmente. E o Carvajal, muito bom, vai dar-se tudo para o clube, estes para cima, o que é que tem aqui, para baixo, isto de casa é novo, isto tem belé novo, do Atlético, pode valer umas moedinhas, vai subir, vai subir, o próximo, vou colocar outra vez, não é coisa, espanhol, central e piqui, já vimos o piqui, este é ideal, os 9 pacotes já temos 2, 2 em 2, vamos, 3, exato, exato, agora sim, agora sim, chamam aí todos os vossos vizinhos, para assistir a isto, ultimate, 3 ultimate, 3 pacotes de 125, nunca antes viste, nunca antes viste, e não é um walkout, mas informe, não é, italiano, quem é este panneleiro? Zaccagni, Fonix, não sei walkout, passei disto, Daniel, Filipe Anderson, funciona para, vai tudo para, para longe, mais um ultimate, tem que ser walkout, rapaz, rapaz, os pacotes de ter 25 não sai nada, mas isto o que é? rapaz, nem placar de fully, salve, rapaz, salve, 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 mas este pode 2, ultimo pacote de 125, rapaz, em 3 não sai, eu tenho metido de joelhos, rapaz, não sai, 3 pacotes de 125 e nem sai, era uniforme, mas nem quer saber, que eu fui walkout, pjanich, abril, fui uniforme, rapaz, e não tenho, e já vou ter esse uniforme, todo, é este gajo, e, 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 3 pacotes de 125, quanto dinheiro é que aquilo é? 375k e não me sai nada, estes 4 pacotes tem que sair todos é impossível nascer eles, fomos em 3 pacotes de 125, não sai, 36, vamos, walkout é isso já sabia, não sei porque aqui disse ou block, fomos, dá 9 vídeos este e também sei que é walkout, não basta dizer que é walkout que já sei que vai ser walkout espanhol, dois a esquerdo, jordial, bf rapaz, estes 2, 2 pacotes que me faltam, em 150 que eu abri isto são 5 jogadores de 25 para cima, por favor é informe, é walkout, é inglês, é mediocent é do Leicester, é Madison pode sair mais qualquer coisa, sim senhores, mas não vai sentir-me a pedir mas a persona que me dá para vender mas já é bom um 86 e o resto de 85 rapaz, é o último pacote, e não sai nada ah desces da EA por favor, ajuda é zuz uzzu é zuz uzz SM入lo não falei não tem um pacote sim 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 não tem um pacote Ah rapaz, ah rapaz, ah rapaz, ah rapaz, eu não vou assistir, este é o gajo mais baixo, mas eu tive, eu tive um, afinal vale a pena, afinal vale a pena de acordar, afinal vale, afinal vale, afinal vale, afinal vale, façam aí a festa aí nos comentários, façam aí a festa, façam aí a festa, este gajo vai ser o meu próximo ponta de lança, o melhor é para o fã, eu disse, eu disse, para vocês aguentarem, os verdadeiros ficaram, os 4 verdadeiros que estão aí a ver, eu vou assistir o meu próximo ponta de lança, o que é que tem a ver? Kostič, Allison, Hurricane, Tiak, Silve, Ah rapaz, finalmente, eu dito, eu dito, eu dito, eu dito a foto, mas eu te reprende, esguer. Lent, finalmente, Issalá, Issalá, meu Deus, Issalá. Será que eu posso vender isto? Dá para vender, dá para vender, é, E visse, Allison, Kane, e me formou concedidos. Melhor que isto, imbecebo. Fui, fui. Paz. Finalmente. Vi os deuses da EA. Davis. Finalmente. Ele quase que nasceu, quase que ele faz anos no mesmo dia que eu. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aí a ver. Estou eterno grato. Deixem o like para esta maravilhosa obra de arte. Estão a ver aqui a minha equipa, desgraçada. Kimits vai entrar. Já vou fazer aqui O David. Finalmente. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até à próxima. E fui. Obrigado.